Estamos aqui com o Gideão Revolts E aí Gideão, por que você é tão revolto? Por causa do mundo, da vida, das pessoas Você tem que ir O que você acha do meu cabelo? Como é que ficou? Pra caralho, fazendo inveja Patrocinado pela Pantera, muito obrigado Não, sem viadagem Gideão veio de Canudos da PQP, literalmente Pra vir aqui em São Paulo Tentar fazer uns planos de vida aí Mudar, incluir esse sistema Que deixa ele revoltos Porque ele não quer ser Gideão Revolts forever Então, muito parabéns pela sua atitude Por acreditar É um prazer estar com você aqui em São Paulo Pagou uma pizza, a gente foi lá no West Estrave aí umas coisas Foi muito legal, se não me compreendeu Não me denuncia Gideão é uma pessoa muito incrível É assim, aprendi muito com ele É uma pessoa que vocês deviam ver Ele voltou com o canal dele, que ele tinha fechado Deve ter sido por minha influência Porque eu falei, não, para não Isso é da hora Não sei, daí foi lá na alma dele Pior que não, cara Mil pessoas pedem pra me voltar com o canal Exatamente Tô esperando as mil pessoas lá Se inscrever, né? Estou incluindo nessas mil pessoas Então, eu faço parte É isso aí Então, fale mais Suas considerações aqui de São Paulo Da ver, do mundo Eu sou um bom entrevistador Sou ótimo entrevistador Pode falar Bacana, velho Bacana, tô gostando de São Paulo Tentando alguma coisinha aí Já conheci a galera Gostando mais do carinho mesmo da galera Tipo Eu não sei se é porque Representa alguma coisa Uma questão da terra plana Uma questão do canal, né? De alimentação Que eu falo bastante lá Falava, né? Que agora eu tô com o canal Começou com a alimentação depois? É, e depois eu fui mudando Então, assim A consideração da galera É muito boa, velho É, tipo Eu achava que ia ser legal Mas tava sendo muito mais do que imaginava, sabe? O pessoal tá dando apoio Bacana mesmo Sempre marcando aí O pessoal quer me conhecer O que tá faltando é tempo E eu saber andar, né? Porque ainda tô Meio inseguro de andar Mas Já tô dando umas voltas por aí Metrô, mano Se souber chegar em qualquer metrô Você vai em qualquer canto Metrô é o segredo Então Então, são os privilegiados aqui A gente tá com a perna A presença do Ilustre Que não está mais tão careca Gideão, Sequeira O Homem da Lua aí Que manja muito a lua Tem muita coisa a falar dos Clarinha Manja muito Muito prazer Muito prazer E você está gostando de São Paulo A gente que é de São Paulo não gosta Então, pô É, como turista, né? Tudo novo, né? Tudo novo É, bacana Que nem quando eu conheci algum Já morei em Capital Obviamente Você já morou em Capital? É, sim Cidades grandes de Capital No caso, Salvador Capital da Bahia Morei em Brasília Um pouco Brasília Brasília Feira de Sant'Anne Que é a Marçarei Como é que é Brasília? No centro é organizado Acho que como qualquer outro Capital Saiu de lá É muita bocada Eu acho que São Paulo Nos bairros É muito mais organizado Do que em Brasília Nossa Ah, se os bairros Periféricos São mais estruturados É Porque os bairros Periféricos em Brasília Tipo Um exemplo Onde eu estou lá É considerado um bairro Periférico Vamos dizer E tipo Estava até falando Em Salvador O bairro periférico É uma bocada feia Da desgrama Bem esquisito Então tipo É quase uma cidadezinha Organizada Os bairros Daqui mais afastados Então temos aqui A visão do Gideon Sobre São Paulo A razão dele estar aqui A razão da revolta dele E Então temos aqui A possível solução Que ele teve Para os problemas Para a revolta dele Qual conselho você dá Para essas pessoas Que estão revoltas Também Que você ou até mais Com esse sistema Motherfucker aqui Sionista Tudo mais Motherfucker Olha Eu acredito Até um certo ponto Que a suposta marca Da bênção Possa ser o dinheiro E assim Tudo que você faz É com o dinheiro Você depende Do dinheiro Hoje Nos meus projetos De depender O mínimo do dinheiro Eu tenho que depender O máximo Por isso que eu vim para aqui Fazer essa correria Para quando eu voltar Para lá Eu estruturar Não é comunidade Mas eu morar Mais na façada da cidade E Plantar Colher Pescar Caçar Só viver disso Estruturar O local E viver disso Mas eu preciso Do dinheiro Então assim O dinheiro hoje Tudo é em função Do dinheiro Você não faz nada Por saúde Por educação Pronto Tudo é em função De ganhar mais Seja o que você For fazer Tudo é taxado Vou perguntar Você pega uma Vamos dizer Eu pego para você E te mostro A nota de 100 reais Dá lá o numeral Mas Que valor tem 100 reais Ninguém vai saber explicar Porque 100 reais É uma nota É um papel Não vale nada Só vale o que eles taxaram Vale o que ele representa É, vale o que ele representa E essa representatividade Vem de quem? Do próprio sistema Ele diz quantos 100 reais vale Na sua mão Em pegar 100 reais não vale nada E o dinheiro corrompe Bastante E as pessoas Idolatram o dinheiro Idolatram Quem o dinheiro serve Infelizmente É, o dinheiro serve Uma hora ou outra Você vai Não é as grandes famílias Que é um equívoco É a grande família Que tem suas linhagens de sangue Sua ramificação Não são 13 famílias em si São 13 ramificações De uma única família Que é os Rothschilds Fala 3 dessas Ah, você tem o Os Rockefeller Rockefeller Que é o que vem Você tem a família Dos Soros Que é o de Jorge Soros Certo? E E a outra família Não Os Rothschilds Na realidade É o tronco E aí você tem Essas famílias Saindo dela Eles são Para influenciar Eles vieram lá É Tipo A riqueza deles Não Esses aí são grupos Fundados Na antiguidade A qual hoje Eles tem um monopólio Tanto do Da 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 companhia de Jesus Que é os jejuítas Que A maçonaria É Os jejuítas criaram A maçonaria Eles controlam E todos os países Que não se submete Aos bancos centrais Que era algo Que eu estava até conversando Com você Doutor Enéas Lutava contra O plano real Mas só que as pessoas Não entendem Qual era o problema O que é que ele falava Eles deixavam claro A gente cair no plano real A gente seria dominado Pelos banqueiros mundiais Quem são os banqueiros mundiais? Os hot shoes Né Bolsonaro também Na mesma época lutava Que é interessante As pessoas falam Quem era o Bolsonaro? O Bolsonaro desde muito tempo Já vinha lutando contra isso Obviamente hoje Eu acredito Que em algumas lutas Ele acaba cedendo Mas eu acho Que é por falta De conhecimento Né Ele acredita Que é algo bom ali Em defender os sionistas Defender O estado moderno de Israel Tá Não é antissemitismo Isso é uma realidade Quem estuda sabe Que aquele estado Foi construído De cima de muito sangue inocente Recomendo o canal Março Além da nuvem Para se informar mais Sobre isso Cuidado para não tomar Porrada lá Mas As porradas na consciência Tem bastante conteúdo Bom nesse sentido E eu estou lendo bastante E é tipo assim Te causa uma certa revolta Porque a gente sabe Que o mundo poderia ser melhor Se não fosse essa sua Mas Então estamos num sistema De bancos Que controla Controla todos os governos Controla os governos Eu não acredito no controle total Qual seria o controle total? O controle do cidadão Eles tentam Favorecer o cidadão A continuar dentro do sistema Com facilidades Emprego e tudo mais Entendeu? Então eu não acredito no controle Das pessoas Mas dos governos Dificulta para você sair daqui O governo que não ceder a eles Vai ser destruído E eu vejo também Iraque Síria É Sudão Vai acreditar na mídia Ah, sou priorista Tem que bombear Cuba, Venezuela Não sou comunista Odeio, detesto O comunismo é criação deles também Tá? Os bolcheviques É criação Foi uma criação para destruir Os quizás lá na Rússia Certo? Porém os movimentos ganham força naturalmente E eles perdem o controle Então eles fizeram um esquema que você fica sem saída Você pensa que ou você é como esta Ou você é capitalista a favor dos bancos Ou seja, você tem que morrer com os dois É Entendeu? A questão é que a favor dos bancos Do capitalismo Você vai ter mais facilidade na vida Quem busca isso? Vai ficar devendo a sua alma Vai ficar devendo eternamente Vai ficar em cada vez os dois Eles têm uma agência própria Para difamação A IDA, eu acho Que é uma agência de difamação Dentro ali, tanto da CIA como da Mossad Que é a polícia secreta Polícia de trabalho de difamação Isso é muito pesado Então eles têm um grupo próprio para difamar Sejam países Sejam pessoas com chantagem Mas esse é um grande chefe de Estado Eles te fazem uma proposta Você não aceita a proposta deles Eles vão agora tentar minar a sua figura pública Como? Se você tem uma traição Eles vão começar a te chantagear em cima disso Se caso você seja blindado nesse sentido Aí entra a questão dos agentes comunistas Mudar a cabeça das pessoas Para que role uma revolução Hoje no mundo não cabe mais revolução Então você tem as ideias esquerdistas Que é a confusão que as pessoas fazem Esquerdismo é a mesma coisa que o comunismo Não é O comunismo na realidade é um regime Sim, ele é totalitário Porém ele é conservador Então por isso que você tem lá na China e na Rússia Países totalmente conservadores E não são esquerdistas Ah, mas o Brasil é comunista Sim Só que o Brasil tem a ideologia esquerdista Tomando conta da política Tá uma merda Essa é a merda Então Nada se resume a esquerda e direita Isso é domínio Se resume a quem é que está atrás desses políticos Quem é que está mandando neles As pessoas As pessoas que se dispõem a lutar contra O quanto elas querem Aguentar lutar contra E o que você acha desse Uruguai Entre esses presidentes Todo mundo fala uma bê É só o presidente liberal Parece que é o presidente liberal O que ele é? Esse presidente uruguai Como na Europa ali Tá? No final da segunda guerra mundial Até Depois da guerra fria Surgiu uma onda Do conservadorismo Todos os países eram comunistas Todo mundo sabe se é histórico Não precisa ninguém mentir Todos os países Eles eram comunistas E aí Comunistas ou comunitários? Comunistas Ok E esses regimes começaram a cair Dentro da Europa E surgiu uma onda de conservadorismo De partidos de direito Na América Latina hoje Está acontecendo a mesma coisa Todas as repúblicas comunistas Estão caindo Uma a uma Tá? Começando pelo Chile Você acha que Bolsonaro vai trazer O comunitário? Está dentro do programa Eu não acredito que Bolsonaro É um corrupto Eu acredito que ele Está com boas intenções Pela uma Está sendo usado Mas ele está sendo usado Por isso que ele não matava ele ainda Talvez Ou porque ele é uma ideia Se matar Bolsonaro Vai fazer um Marte Na realidade Eles nunca vão O plano deles nunca é te matar É destruir sua imagem Manipular Toda a sua Manipulação Pegar sua boa intenção E fazer você de repente E transformar você em um monstro E ninguém vai gostar de você E o Watchman Já viu o Watchman? Já, já O cara que fez aquela bomba lá Que massa Nossa De repente O que eu esqueci O cara que é mais inteligente do mundo Ele programou tudo ali Para jogar todo mundo Na intenção dele É assim que eles agem Exatamente Mano Fica até ali O principal Ele representa os Watchtires E o Nixon naquela parte Tem Tem um presidente Nixon Ele estava em outra guerra Sim, contra E Nixon foi assassinado Por que ele foi assassinado? Porque ele prometeu revelar tudo isso Todos os presidentes americanos Que lutaram contra os bancos centrais Que são dos Watchtires Dos sionistas Que estão lá Que eles mesmos dizem Que 90% dos judeus São casados Eles são sionistas Não são judeus De fato Aqueles bíblicos Todos que se opuseram Eles morreram Nixon É... É mesmo? Não Um dos presidentes Ah tá Bill Clinton Bill Clinton Não Bill Clinton Sim Porque Bill Clinton Foi contra também Mas aquele que tomou o tiro O Kennedy Kennedy Uma semana depois Que ele disse Que ele ia revelar Quem dominava os Estados Unidos Ele foi morto Foi assassinado Ninguém sabe E Abraham Lincoln também Você sabe Mas a mídia não vai divulgar Porque a mídia é deles Abraham Lincoln Era contra a centralização do banco Já tinha escrito Já naquela época Muito antigo 1700 Esses caras começaram a agir Na América Você vê essas raízes Só sabe quem leia Árvores de raiz Não é conspiração Raiz de raiz não segue O próprio Olavo de Carvalho Fala sobre Só que ele Não sei o porquê Não consegue dar nome aos bois Ele não fala Ele não fala Ele até cita os hot cheats Em alguns pontos Mas não fala São sionistas São judeus Eles não falam Desse negócio de sionismo Eles parecem Eles falam ali Dos Illuminati Só que o grupo Illuminati Foi um grupo Comprado pelos Postos hot cheats Porque o Olavo é maçom Por isso que ele não fala Não sei, cara Eu não vejo Traços de maçonaria Mas ele não Eu falei Que ele possa ser um agente Mas ele falou Que ele estava na maçonaria Eu tenho visto lá Ele numa loja maçônica Não, calma aí O cara está lá Não significa que ele é Ele foi convidado Para dar uma palestra Você está entendendo? Um exemplo Os Lions Club Eu não sei se vocês conhecem Eu tenho por aqui É um braço da maçonaria É um Sabe? É uma organização Abaixo da maçonaria Como os Demolai Os Demolai Pronto Eles são um braço abaixo Minha mãe já foi convidada Para palestra Em um clube Dos Lions Club Que tinha lá Na Cidade de Queimadas Então eles abrem espaço Para pessoas públicas Que tenham uma certa influência Na cidade Porque eles querem agregar Isso a eles Mas Bolsonaro apareceu No rojo da maçom Sim Bolsonaro não é maçom Não é Ele não tem porco Não é nem cara Ele não é Não tem como Bolsonaro ser maçom Por causa das ideias Que ele defende Porém Como eles querem estar Aliados com todo mundo Eles convidam as pessoas Influentes Pegou um cara Que é artista Até porque a maçonaria De certa forma É conservadora também Elas tem os próprios Sim Eles prezam muito A questão da família Então É só que é tudo fachada Porque no final das contas Todo mundo vai se ferrar Porque o objetivo máximo Deles é acabar com o cristianismo É o controle E se você falar Que é cristão As igrejas não são de controle As igrejas não são de controle Eles aceitam você ter Deus Mas aceitam você ser cristão Você tem que rejeitar Tem que você aceitar tudo Mas não pode ser caro isso E isso aqui é a ponta Você que está falando Não é nem a ponta do iceberg Nem é considerado nada Então a gente está vendo aqui Um sistema implantado por famílias Que vai saber as influências deles Deve ter talvez contato direto Com demônios Ou entidades Sim Na bíblia eles são apontados Como a sinagoga de satanás Sinagoga de satanás Tanto que os judeus Ortodoxos Os sionistas Eles dizem Cara Eles repudiam o novo testamento De Jesus Cristo Por causa disso É mesmo Eles não negam Eles não negam a existência de Jesus Mas repudiam Porém eles falavam Que falavam por demônios Está lá Fervendo um excremento de merda Sabe Eles tratam Jesus Como um bastardo Eu vejo isso Eu conheci alguns judeus O próprio nome Yeshua Foi eles que deram Ah É Yahashua Escarra Escarra Não importa também Ele é Deus Então ele Quando eu estou falando de Jesus Ele sabe que eu estou sendo sincero No meu coração Será que eu estou falando dele E hoje Com tanta confusão Que esses caras causam Eu prefiro Falar o nome Portuguesado Por causa disso É Porque eu não sei O que eu vou estar falando Em outra língua Até porque O que se fala em Israel hoje Não é o Não é o hebraico verdadeiro É o irite Que é a língua dos casares É irite E irite Então é de judá Não É a língua dos casares Da casária Que hoje é a Georgia Que lá está o monumento As pedras da Georgia Não era a pedra do norte então Não Não Eles se apossaram Dessa identidade Eles se converteram ao judaísmo E se apossaram São os brancos Porque assim Na história Conta Que eles Naquela região ali Entre a Rússia E o Oriente Médio Estava lá Eles O povo da casária Então o que que acontece Eles eram Obrigados Porque eles estavam Cercados pelo Pelo Islã E pelo Cristianismo E como existia Aquela Questão das cruzadas Eles teriam que escolher um lado Como eles Se virem a perto A única religião Que conseguia conversar Tanto com o Cristianismo Quanto com o Islamismo Era o judaísmo E eles se converteram Ao judaísmo E aí começou Com o tempo Não foi de cara Mas com o tempo Alguns Dos filhos Desse rei Que tinha na época Dos casais Começou a ter influência E começou a manipular Começou a mexer com dinheiro E essa linhagem dele Vem até agora Vem até agora Sim É uma linhagem dinástica Eles não podem Eles não permitem Casar Fora da família Tem que casar Com o primo Parente Mas eles são os Rothschilds Ou não? São os Rothschilds Eles são os Rothschilds Vem de casar Como é que está casar hoje? A casar hoje é a Georgia Como é que está a Georgia hoje? A Georgia é um dos países Obviamente mais ricos do mundo Mais estabelecidos É perto de qual outros países? Para quem não manja? É entre ali a Rússia Os países europeus Cheio de castelinho lá perto Sim Sim é Uma das regiões mais ricas De famílias reais De famílias dinásticas Se você for olhar o logo Os razões dessas famílias Quem mais controla hoje A América Latina? George Soros George Soros, cara Que Enéas já denunciava esse cara Há 20, 30 anos atrás George Soros é um judeu Um judeu sionista É um judeu casariano É falar judeu sionista Que diz casar? Askenazi Judeu askenazi Que o nome hoje dado é Ele se chama assim Judeus askenazi Askenazi Porque vem de casar? Casar E São Brancos Sim Que não tem Não faz lógica Nenhuma Não faz lógica Naquela região De Deus Eu não potei a pele Mais ou menos a sua Assim lá Mais ou menos Que é do Oriente Médio Mas escolhem até um pouco Cara, é incrível Muito formativo Esse gente Estudem isso aí Vamos prologar Muito vídeo Judeu, se eu quero É um grande prazer Meu nome vai ali atrás Muito bonito Eu Vou aqui Refletir muito Sobre tudo que foi falado O Judeu Está em São Paulo Quem quiser Eu não tenho contato com ele É, que foi de Sampa Aí, velho Não sei se o bicho Não está Diga aí Ele está Tranquilão Super tranquilo Revolte é só nos vídeos Expressando, né Defender a ideia Você tem que ser empático É, tem que saber dialogar Tem que saber conversar Porque ele tem os argumentos Que ele estuda, entendeu Não adianta você que nem Ah, eu ouvi Que o Nando Moura me falou É uma biblioteca De 18 livros lá, entendeu Não vou falar O que eu não estudei O que eu não ouvi É Só sobre o assunto Exato Alguns assuntos A gente tem um tabu Pra falar disso Não pode Como um livro E tudo mais Mas paciência Exato Mas foi a última Experiência de lutar Contra essa galera Foi ele Querendo Ele, exatamente Ele foi contra Esses sionistas Não só ele Do exemplo De vários outros países O próprio Estados Unidos Em um dado momento Expulsaram Os sionistas A Alemanha A Inglaterra A Britânia Todos eles Expulsaram Eles cresceram tanto Só que eles causavam guerras Por exemplo Um dos lemas Da Mossad Se eu não me engano Que a polícia secreta Lá De Israel Como se fosse a CIA Nos Estados Unidos Que é criada por eles Também É Fazer guerra Através do engano Guerra através da mentira Isso é um lema É um lema É um lema Então os caras não tem Escrúpulo Não tem Caráter Esquece Caráter Esquece moral Eles querem Tudo em nome do controle Fazer o que for Em nome do controle Ou seja Ficar criança Inocente Não tem Demonia que é um absurdo Não Rola de tudo Você pode olhar O pior Para você imaginar Os livros É você pegar As gravuras Que são feitas Dos hot teams Aí é pesado Eu sei que São gravuras pesadas Se no próprio brasão Você já viu O bagulho que é cega É o escuro Banhado em cega É o escuro Banhado em cega Os caras amam Dinheiro e sangue Eles vivem para isso Causar guerra Destruição Terror Mas obviamente Eu falo aqui Porque são perdidos Coitados Quem é que vai Vem atrás de mim Agora obviamente O cara como Enéas Que falava abertamente Só que ele não poderia Citar nomes Mas ele tinha Consciência de estudo O que ele falava Não tem como Ele não saber Ele não ter lido Um dos livros Que eu já li Doutor Enéas Doutor de verdade Doutor Enéas Carneiro Bautista Lima Que era Nem ouvi falar Que era do partido dele Ah Eu conheci também Pra vocês verem Me lembrem de apagar Esse vídeo Quando eu estiver famoso Se eu ficar algum dia Talvez for vender melhor Pra ficar famoso Tem que fechar Com os maçons Não sei né Mas cara Prazerzão Cerrar o vídeo aqui Valeu Manda um salve Comenta aí Qualquer coisa aí O Vidão tá em São Paulo Eu tenho contato dele Mas eu só passo Por um bal Cadê Vabra Yeah